Olá, malta! Bem-vindos a mais um Insight do Carolina TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos um carro de 68, mas que foi convertido a elétrico para os dias de hoje. É o Citroën E-Mehari. Um carro familiar, mais fiel que o seu carro, um esportista dinâmico. Para viver a vida ao mundo, ele é o melhor do mundo. É aí, Citroën. 68 não sei lembrar muita gente, mas era o quê? Eram dois cavalos, todo despido, com um vidro à frente e o resto todo desmontado atrás, que era para irmos para a praia, curtir para o campo, andar a fazer macacadas. Era um carro que levava 4, 5 amigos, o que fosse preciso. Era um carro que ímos para o meio da areia. Era um carro que andámos no meio do mato. Era um carro divertido, não é? O que é que a Citroën se lembrou de fazer? Um Mehari, dos tempos modernos, com toda esta boa disposição, esta não preocupação, mas elétrico. Torna a experiência mais gira. Tudo bem que é só um traço de dianteira. O Mehari é assim alto, tem pneus mistos. É um Mehari que se aventura, se aventura assim numa outra brincadeira fora de estrada, com as suas limitações de ser um traço de dianteira, mas tem bastante boa altura ao sol. O Mehari é todo feito de plástico. O que é curioso. Porque como vai passar, se calhar, muito da sua vida na praia, convém que não enferruje. E portanto, tudo é plástico, plástico, por dentro, por fora. O Mehari é lavável à mangueira, se quiserem, por dentro e por fora. Querem melhor coisa que isso, um carro lavável. Vocês já viram aqueles, certamente? Aqueles memes na internet, malta, no elefante azul, a lavar carros por dentro. Eles podem e não podem gozar com isso. Estão a ver? Até tem ali em baixo um dreno para a água escorrer. Eu acho que logo isso é fantástico. O Mehari de hoje em dia tem várias configurações de cores. Pode-se escolher quatro cores exteriores, duas cores de teto e duas cores de interiores. E, portanto, a pessoal apita quando nos vê lá fora. Porque isto é um carro diferente. É um carro que demora aqui um bocadinho de habituação. Sendo elétrico. A pessoa sai aqui dos semáforos nas horas. Sem problema. Sem barulho. Este aqui, pronto, entra um bocadinho de vento. Eu não sei se vocês estão com alguma ventania aqui no microfone ou não. Espero que não. Mas realmente há bastante vento cá para dentro. Pronto. O processo de pôr e tirar as lonas, portas, teto, é um processo que não é todo o mais rápido do mundo. Porque é muito... É muito modelar. E, portanto, eu agora vou mostrar em fast-forward o processo de converter este carro para Cabriolet. Um, dois e... É fácil, não é? Pois. Eu também, pá... É... Não convém estar com pressa para ir para a praia se o carro estiver todo fechado e a gente não quiser tirar tudo. Pronto. Ainda assim, levamos aqui quatro pessoas. Cinco, vá. Mas isto é oficialmente um quatro lugares. Portanto, dá para levar aqui quatro pessoas. Lá atrás temos ainda uma bagageira com 200 litros de capacidade. Que dá ainda para bastante coisas. A nível da autonomia, a Citroën promete aqui autonomias de 200 km na cidade. Portanto, neste ram-ram mais cidadino. E como o Meari só dá 110 km hora de velocidade máxima e pesa praticamente 1.400 kg por causa das baterias que, ainda assim, são pesadas. Fora da cidade, o Meari despacha a bateria mais ou menos em 100 km, não é? Portanto, se calhar numa utilização mista, estamos aqui a contar com 150 km de autonomia, talvez. Se for isso, já não é nada mal. O Meari tem uma potência de 68 cv. Não é todo o carro mais rápido do mundo, confesso. E ainda assim, sai bastante bem. É um elétrico. Já que estou parado no trânsito, vou apertar para fazer o bloco publicitário. Já que nós somos patrocinados pela Sanjo, aqui na série dos 100% elétricos, quem quiser fazer aqui um calçado diferente para o verão, tem 50% de desconto aqui na marca Sanjo à pala do Carline TV. De volta ao ensaio. Este volante, tem aqui um volante que parece um volante de competição. Tem aqui alcantar e tudo em cima. Isto parece um volante de competição. Tudo o resto não parece nada de competição. Temos três botões aqui na consola central. Para andar para a frente, para trás e neutro. Para ligar o carro, temos aqui um imobilizador para desarmar o carro. Porque este carro é muito facilmente entrável cá para dentro. Pronto. Tudo o resto para lhe dar a chave e siga-te para bingo. A posição de condução, como dizer, é muito descontraída. É bracinho aqui, não é? E aqui vamos nós. Pronto. Vamos muito altos. Temos aqui estes arcos de proteção para dar aqui também um bocadinho de rigidez ao chassi do Meari. Se não, estou a imaginar como é que era um carro feito de plástico sem a parte de cima. Ia-se dobrar assim um bocadinho. A nível de console é tudo muito simples aqui em baixo. Não temos assim grandes coisas. É a climatização normal e pouco mais do que isso. É muito confortável. Estranhamente confortável. Não há barulhos parasitas. E conduz-se bem. Posição alta. É um SUV descapotável. É um SUV descapotável. Eu acho que SUVs descapotáveis só existe talvez o Evoque Cabrio. Portanto, isto no fundo é um Evoque Cabrio elétrico. E para a praia. E de plástico. A experiência é assim um bocadinho diferente. Porque não temos nada aqui à nossa volta. Lá atrás a experiência é um bocado descapotável. Dá para ir mais ou menos a ter ideia. Dá para ter ideia do quão cabriolet este carro é. É bastante cabriolet. A nível de carregamentos. Em casa. Nas nossas vulgares tomadas de 10 amperes. E isto é carrinho para demorar quase 13 horas a carregar. Se tiver as baterias totalmente descarregadas. Se for naquelas tomadas um bocadinho mais rápidas. De 16 amperes. A coisa já acelera para 8 horas. Também a gente durante a noite nunca vamos à praia. Portanto, isto é ir à praia. Vir e ficar a carregar durante a noite toda. Para no dia seguinte termos outra vez Meari para ir para a praia. Se ficaram curiosos aqui com o Meari. E querem ir para a praia. Com um carrinho destes. Numa das várias configurações que isto tem. Curiosamente. Tem um preço bastante agradável. Ali a rondar os 23 mil euros. Para um carro elétrico. Tão divertido e tão diferente. Não me parece já assim um tão mau negócio. Por acaso. Por acaso não. Achei que fosse mais caro. E foi isto. A minha experiência. Aqui com o Meari. Mais um carro aqui da série dos 100% elétricos. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram deixem um ganda like. E eu se calhar agora vou-me despedir com uma gasada aqui do Meari. Peço desculpa ao vento. Mas aqui vai disto. Está bem? Até para a semana. Tchau.